Música Falamos agora de mercado de soja, ambiente internacional, cenário macroeconômico, clima nos Estados Unidos e como que isso acaba por influenciar soja e milho nas negociações em Chicago. Para falar sobre esse assunto eu converso ao vivo com a analista da AgriInvest, Eduardo Vanin, que participa pela internet conosco. Vamos ver se o Eduardo está nos ouvindo. Eduardo, temos hoje um ambiente que mostra um cenário no médio prazo pior na questão climática nos Estados Unidos, não é nada que venha a reduzir a produção norte-americana de forma determinante. Temos a economia mudando mais uma vez por conta dos Estados Unidos e os negócios vindo em alta em Chicago. Como é que você avalia este momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Bom, o ponto é o seguinte, temos realmente do lado da produção de notícias um clima mais favorável nos Estados Unidos, isso já vem desde a semana passada, o modelo americano já vinha, o modelo europeu, desculpa, já vinha mostrando isso, e novamente se prova mais acentuador em relação ao modelo americano. E aí vamos, os Estados Unidos vão continuar tendo um clima mais benéfico daqui pra frente, até um horizonte de 10 dias. A produção americana pode ser revisada pra cima novamente, principalmente pra soja, é isso que o mercado está avaliando. Agora, o que vem trazendo Chicago pra cima não é a oferta, mas sim agora a demanda. Nós temos alguns indicadores bem importantes do lado da China, que já mostram uma demanda um pouco mais aquecida por soja, e nesse momento a soja americana é mais barata do que a soja brasileira. Eduardo, isso trouxe uma animação pro mercado, principalmente por conta desse posicionamento chinês, e a China tem apresentado alguns dados econômicos que trazem alguma preocupação. Uma delas é em relação à tomada de recursos financeiros de crédito pela população chinesa junto aos bancos. Estavam até fazendo alguma alteração neste momento em relação à economia da China. Este elemento pode melhorar ainda mais o consumo interno naquele país, no país asiático, e com isso a demanda da soja, inclusive apresentar números ainda melhores? Fabiano, o item que mais importa pra nós aqui no Brasil como exportador de soja, e também pra Bolsa de Chicago, é mais o lado da suinocultura, a margem do suinocultor na China. E ela está melhorando bastante. Pra ter uma ideia, lá em março, abril e maio, o suinocultor na China perdia em torno de 80 dólares por cabeça de animal abatido. Realmente um grande prejuízo. Momento ruim para o consumo de rações na China, e em Portabela também para a soja importada. Agora mudou o cenário. A margem deles está muito positiva. Os suinocultores estão agora quase 100 dólares por cabeça de animal abatido. E aí já todo um movimento de aumento no consumo de rações e reteção de matrizes e produção de animais. Além disso, o peso do animal abatido também está maior. Tudo isso traz impactos positivos para a demanda chinesa por soja. Esse é o ponto principal. Vanim, em relação à China está se preparando também, e deve em algum momento fazer compras até um pouco mais expressivas, para aquele momento de... O ano novo chinês, aquela semana que eles passam de comemoração. Quando que isso deve ocorrer e como que deve impactar aqui os exportadores da oleaginosa no Brasil? Bom, esse é um momento bastante importante, que é esses preços para o feriado lunar chinês, que normalmente acontece entre o final de janeiro e início de fevereiro. Antes disso, os produtores de carnes começam a fazer estoque para ter esse aumento do consumo, para poder atender esse aumento da demanda. Para o ano que vem, difícil saber se a demanda vai ser normal, e a crescimento, mais ou menos uns 30% de crescimento para a carne suína. Nos últimos dois anos, não foi assim. Isso explicado pelo Covid-0, o que manteve os chineses em casa. E aí, eles foram impossibilitados de viajar, que é o fluxo, esse aumento do consumo de carne suína nessa época do ano. Esse é um grande ponto de interrogação, se nós vamos ter esse crescimento. Tendo esse crescimento, aí a China vai ter que comprar mais soja para cobrir essa demanda e para poder produzir o farelo para o aumento do consumo dos suínos. Não tendo essa demanda, esse crescimento, que é esperado e ele é sazonal, aí vamos, quem sabe, um crescimento não tão grande quanto poderia ser. Esse é o grande ponto aí para frente. Mas nesse momento, a China está bem descoberta de soja, a soja americana, e por isso nós temos esse impacto positivo em Chicago. Eduardo, para encerrar, eu vou continuar perguntando sobre China, mas em relação ao milho brasileiro. É algo que está sendo trabalhado, ainda não tem esse ambiente de comercialização, mas aparentemente China vai mostrando mais do que boa vontade, tem movimentado realmente o seu cenário interno para poder importar milho do Brasil. O que isso muda no mercado interno brasileiro em relação ao cereal? Mais ou menos há umas três semanas atrás, o mercado se movimentou, precificando essa vinda da China ao milho aqui no Brasil. Os prêmios do milho subiram aqui no Brasil, mas logo caíram porque a demanda ainda não veio. O ponto que hoje está pegando para essa liberação e esse fluxo de negócios andar de uma forma mais normal são as exigências da China. E na questão das exigências, até foram relaxadas, mas ainda permanecem exigências que acabam trazendo uma dúvida para os exportadores se vão conseguir cumprir com essas exigências. O ponto são as pragas quarentenárias. A China é intolerante a várias sementes de plantas daninha que aqui para os nossos contratos, que são regidos pelo ANEC, entram como impureza. Esse é o ponto principal para essa demora, esse processo que se mostra bastante moroso. Agora, o que me chama a atenção é o clima na China, um calor escaldante e quebra de safra que provavelmente pode acontecer. Sendo assim, a China poderia fazer vista grossa essa questão das exportações aqui do Brasil sem esse tipo de exigência. Isso não aconteceu ainda, mas há uma possibilidade. E aí E aí E aí E aí E aí